Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal. Hoje, novamente trago um novo patch que encontrei para a Playstation 2 aí na internet. É o Edition 1.0, que segundo o site onde encontrei, foi atualizado pela última vez no dia 8 de março deste ano. Então, tem as principais transferências aí para o Brasileirão 2014, beleza? Só lembrando que coloquei na descrição do vídeo todos os links que encontrei para vocês também fazerem o download. Então, vamos lá. Bom, vamos jogar aqui um amistoso, uma partida rápida, bem tranquila. Vou jogar um tempo só para o vídeo não ficar cansativo para vocês também. Bom, deixa eu ver aqui. Vou mudar para 5 minutos para não ficar muito cansativo. E escolher o estádio. Opa, disparou aqui. Ah, voltou. Ok. Meu controle está bem ruim, viu? É USB aqui, estou jogando pelo emulador. Então, está bem ruim, mas beleza. Bora jogar no Pacaembu, vamos ver. É, ao que parece, as escalações estão realmente atualizadas. Antes de qualquer coisa, porque senão vai ter muita gente xingando aí que eu estou jogando em 3 estrelas, não estou jogando nada, perco o gol na cara do goleiro. O jogo foi baseado no In-11-10 e há muito tempo que não jogo meu PS2, ok? Bom, resumindo, não peguem tanto no meu pé, vai. A TV Esporte Interativo, a partir de agora, as emoções de um dos maiores clássicos do mundo da bola. Boa tarde já, né, Vitor Sérgio Rodrigues? Muito boa tarde, André Reni. Muito boa tarde, o amigo da TV Esporte Interativo. Estão aí as chances do jogo, segundo o pessoal da esportebet.com. A verdade é que esse jogo é uma decisão do campeonato. Bom, galera, antes que vocês me xinguem aí, realmente o jogo vai apresentar lag, porque estou jogando no emulador e meu computador não é grande coisa. Seja bem-vindo, vocês, para o Esporte Interativo. Bola a bola para os primeiros 45 minutos de jogo. É, galera, o lag está insuportável para jogar mesmo, mas o intuito do vídeo, na verdade, é mostrar para vocês um pouquinho do patch e, principalmente, é colocar os links para download aí, beleza? Então, quem não tiver paciência aí para assistir o vídeo até o final, eu vou compreender. Realmente está tenso. O jogo vai muito bem no emulador, mas como eu estou gravando, aí dá esse lag aí, aí fica sobrecarregado o computador, que já é fraco. Então, peço desculpa para vocês por esse excesso de lag, ok? A jogada é boa. Olha a bola lá dentro. Toca a bola, tranquilo. Os jogadores bem distribuídos no campo. Não se apressam na hora de fazer o passo. Amortece com categoria. Fez bem o corte. Aí o passe errado com muita força. E se você está em cidades pequenas, paga DVD para acessar a internet, assine samba. Acesse o site do Esporte Interativo. Verte de novo agora pelo outro lado. Joga a bola para ali, funda, escanteio. Vem bola cruzada para a área. Não tem uma cação no campo. Você vê que a ligação é tudo na base do chutão. No Playstation 3, você pode mandar o seu lance para a gente. Pode participar. É por telefone. Ou por celular. Pode mensagem de texto. Pode telefone fixo. Pode celular de qualquer operadora. Você tem milhares de maneiras de mandar o seu lance para a gente. O importante é você mandar o menor lance único. E você, se fizer isso, vai levar para casa daqui a pouquinho o Playstation 3. Então envia aí o seu lance para a gente. Joga a bola para a linha do fundo. vai levar para a linha do fundo. Olha isso aí. É o chute! Salva, moleque! Que escanteio, hein? Escanteio? A chance agora! Não faz a defesa. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Bom, galera, acho que deu pra ver um pouquinho do patch aí. Só lembrando que coloquei na descrição do vídeo os links pra vocês também fazerem download. Espero que mesmo com esse vídeo aí cheio de lag, eu consiga ganhar um like aí e quem sabe uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima! O jogo tá bom, é um dos maiores cascos do futebol mundial, uma das maiores... O jogo tá bom! E aí